Agora, olha, estamos no mês de maio, mês das mães, mês das noivas, mês de tanta coisa, né? E também é o mês Maio Amarelo. Você já parou pra pensar? Você já sabe o que é o mês Maio Amarelo? É o mês de prevenção aos acidentes de trânsito. E a partir de hoje, toda quarta-feira, nós teremos um episódio de bate-papo aqui no nosso programa a respeito de tudo que envolve o Maio Amarelo e também seus possíveis acidentes, porque a gente quer ver todo mundo bem, não é verdade? Então vamos lá, vamos começar hoje. Bem-vindo ao Maio Amarelo. Pois é, olha lá o carrinho, todo mundo em segurança, não é assim que a gente quer ver sempre. Mas, quando isso não acontece muito bem, a gente vai fazer o quê, né? A gente tem que se cuidar e o melhor caminho sempre é a prevenção desses acidentes. Eu vou conversar com o doutor Nilton Martinez, ele é clínico geral e está aqui comigo no SBT e você. Eu tenho a honra de conversar com ele. Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. É um prazer conhecê-la pessoalmente. Prazer é todo meu. Agradeço ao SBT a oportunidade. Aproveito mandar um abraço pra minha querida Olímpia. Pode mandar aí que a Olímpia tá toda ligadinha com a gente aqui. A gente tem bastante audiência do pessoal de Olímpia. Um beijo pra todo mundo de Olímpia. Doutor, Maio Amarelo, mês importante. Eu sempre digo, né? As pessoas fazem as campanhas, colocam as cores nos meses, né? Pra falar outubro rosa, novembro azul. Mas é importante a gente se cuidar sempre a respeito de tudo. O trânsito principalmente. Quando eu cheguei aqui em Rio Preto principalmente, eu assustei com o trânsito. Eu achei um trânsito agressivo. Achei o pessoal meio bração, pra falar a verdade, né? O pessoal não dá seta, não sei o que. Na estrada, é uma cidade que tá muito pertinho da estrada e ocorrem muitos acidentes nas estradas também. É importante essas campanhas, principalmente quando tá relacionada ao trânsito? Sim, obviamente. Em 1988, dois professores, Samir Haslan e Dario Virulini, fizeram um alerta de que o trauma é uma coisa absolutamente negligenciada. Porque mata mais que nas guerras, sequela mais, mas nem a mídia, nem o governo toma atitudes concretas pra diminuir isso. Parabenizo você por isso daí, pra mostrar pra população. Porque são 60 mil mortes, ano, 60 mil mortes. Mais que uma guerra do Iraque, mais que uma guerra do Afeganistão, mais que uma guerra do Afeganistão. Mais que uma guerra do... Olha só... Entendeu como é que é? Quando a gente compara que a gente vê a dimensão, né? E nós estamos numa guerra civil. Nós só não temos avião passando, jogando bomba, isso, aquilo, mas morrem 60 mil. E qual a idade? 19 a 45 anos. Nossa! Hoje, Miriam, pra você ter uma ideia, a maior causa de morte no mundo é o trauma. Acima, acima, nessa população de 19 a 45 anos, acima das doenças cardiovasculares e do câncer também. E o trauma, doutor, pra gente entender, ele pode ser desde um trauma psicológico até o trauma físico que a gente tá falando. O que que ele abrange, o trauma? Abrange tudo o que você disse. Tudo. O trauma psicológico foge ao meu escopo, porque como eu sou um cirurgião geral, um clínico geral, a gente não tem essa oportunidade. Fica mais pro psicólogo, pro psiquiatra, esse trauma. O nosso não. O nosso trauma é aquele indivíduo que sofre um ferimento por uma arma de fogo, por uma arma branca. É um indivíduo que sofre um acidente de automóvel e que perde a vida. Bom, se você morrer, é uma coisa, mas existe o sequelado. Existe um indivíduo que vai ficar sequelado, que é um grande problema pra sociedade, pro governo e pra família. Mais de 400 mil ficam com sequelas graves, gente, por ano. E sabe qual é o custo disso? Estimado, 125 bilhões de reais. 1.2 do PIB brasileiro. Agora, veja bem o que acontece. Mira, você tem um hospital preparado pra fazer uma cirurgia letiva, uma vesícula, uma hérnia e tal. De repente, chega um acidentado. Acabou. O dia acabou. Quer dizer, ele entra na frente de todo mundo, é uma cirurgia demorada, é um tratamento de internação demorada, é um gasto absurdo pro sistema de saúde. E pior do que isso, que nós devemos alertar a todos, e faz muito bem você fazer isso, a grande causa de acidente, imprudência e alcoolismo, a bebida alcoólica. Então, quer dizer que daria pra prevenir? Sim, sim. Se tivesse, pelo governo estadual, federal, políticas públicas, pra evitar isso daí, fica muito, muito mais barato do que você tratar esse pessoal. Aliás, a prevenção é a chave da medicina. Certo, exatamente. E olha, o que a gente tava falando, principalmente no trânsito, os traumas, eles vêm em conjunto, né? Tanto o psicológico, quanto, vamos dizer, o físico, né? Perfeito. Agora, quais são os principais traumas de um acidente de trânsito, doutor, que chegam no hospital? Então, assim, nós temos três picos das pessoas que morrem. O primeiro morre na cena, ou seja, sofre um acidente, é tão grave, lesão cerebral, aorta, pulmão, morre ali. Primeira hora. Por isso que é importante que os nossos emergencistas estejam preparados pra esse atendimento na primeira hora. A segunda hora é outro grupo que morre, 50% moram na primeira hora, 30% na segunda hora. Do quê? Dessas outras lesões, frutura de pulmão, fraturas de ossos longos, quadril, fratura de cérebro, tudo isso aí. E depois, da segunda semana, é o terceiro grupo, 20%, que morre das insuficiências de múltiplos órgãos e da septicemia. Certo. Porque são pacientes que não ficam internados três, cinco, seis dias, como nas cirurgias eletivas. Meses e meses pra esse indivíduo. Então, a prevenção seria a chave. Mas não há no país, não há no país nem da mídia e nem do governo uma atitude firme quanto a isso. E por isso eu quero louvar a sua atitude de mostrar isso pra população, porque... É nosso papel, né, doutor? Sim, mas olha, nós estamos numa guerra civil. Você fala assim, ai, eu tenho medo de ir pra Síria porque tem uma guerra. Tá bom, aí morre mais aqui. Então, não pode, não pode ser assim. Ai, a guerra no Vietnã, meu Deus do céu, morre mais aqui e de acidente de trânsito. Ai, meu Deus. E pior. E por incidência, muitas vezes, isso que é o pior, né? Sim, e pior. O que que vai lesar? A maior fonte produtiva de 19 a 45 anos. Que muitas vezes está ali, está estudando, está trabalhando, está ativo, né? Exatamente. A gente está batendo um papo com o doutor Nilton, de Olímpia, a respeito do mês Maio Amarelo, que é o mês de prevenção aos acidentes de trânsito. A gente já falou um pouquinho sobre os traumas mais comuns, tudo isso que chega no hospital e tudo mais, e que a maioria deles pode ser prevenido, né? Antes de acontecer. Doutor, tem aumentado o número de acidentes por conta de ingestão de álcool? Você vê muito isso no hospital? Olha, diria pra você, com certeza, 70, 80% dos acidentes... Sim. Não existe falha técnica do carro, existe falha humana. Caramba! Esse é o grande... A falha técnica é a menor. Pra você ter uma ideia, se você beber um copo de cerveja, você tem a mesma chance que o indivíduo que não bobeu de acontecer um acidente. Se você beber três, você tem três vezes mais chance de ter um acidente. Se você beber seis, dez vezes mais. E se você beber nove, que é a rotina de quem passa a madrugada e aquilo, você tem quarenta vezes mais chance de ter um acidente. E daí junta dois que beberam os nove copos, né? Verdade, gente. Junta dois, junta dez na mesma estrada, circulando, junta com aquele caminhoneiro que tá ali há vinte e cinco horas dirigindo sem dormir. Junta com... Nossa! É aí que o negócio pega. E por que as pessoas não levam tão a sério isso, doutor? Você é tão importante, você é tão nítido. É uma autoconfiança muito grande? O que que é? Falta de política e conscientização. Então, vamos a alguns dados pra você ver. Você se lembra quando caiu aquele avião da Gol? Morreram duzentas e poucas pessoas? Foi um alarde. A mídia, isso, aquilo... Bom, depois a boate quis. Morreram também mais duzentas e tantas pessoas. Também foi um alarde na mídia, nas autoridades. Bom, no Brasil morrem quatrocentos e oitenta e seis pessoas por dia vítima de trauma. Meu Deus! Cadê o alarde? Cadê a mídia? Cadê o governo? Cadê a população dizendo, gente, cuidado, cuidado com isso. E os números só aumentam, né? Muito! Pra você ter uma ideia, o acidente de carros aumentou de dois mil e oito pra agora em cem por cento. Os de motos, quinhentos por cento. Quinhentos por cento. Meu Deus do céu! Eu tenho medo, doutor, de pegar uma moto, porque às vezes eu tô parada assim, eles vêm e fum, passa ali com tudo. Às vezes tá no ponto cego do carro, né? O meu vô, ele brincava assim, meu vô morreu com noventa e poucos anos, ele falava assim, é... Eu tenho que ver ônibus. Eu tenho que ver o que é maior que eu. Eu tenho que me preocupar com ônibus, com caminhão. A moto tem que se preocupar comigo. A bicicleta tem que se preocupar comigo. Ele brincava, né, na época, assim, ele falava, porque a bicicleta é menor, a moto é menor, né? E eu fico vendo, será que eles não têm medo, doutor, né? Porque uma fechadinha, uma encostada, uma mudança de faixa sem seta, eu jogo essa moto pro outro lado. E esse número também tem aumentado? Então, quem é que dirige moto? O jovem. Você já viu o jovem ter medo de alguma coisa? Nada! Eles acham que eles são super homens, que eles não vão morrer, que não vai acontecer, vai acontecer com os outros. Mas com ele, jamais. Só que o motorista, o motociclista, ele tem graves traumatismos porque o para-choque do carro, na verdade, é o corpo dele. Então, são fraturas importantes de membros inferiores, de bacia e principalmente de face também. Certo. Então, são traumatismos, politraumatizados gravíssimos, gravíssimos, e que incapacitam esses jovens. Agora, há algum controle de venda de moto? Há algum controle de fiscalização de velocidade de moto? Os radares da estrada não pegam moto? Sim. Você tá lá, 100 km por hora, o jeito passa 180, você leva um susto danado. Você tá andando em São Paulo, você tem que andar quietinho aqui, porque a moto passa... Eles são donos, né? São donos, quer dizer, só que eles estão cavando a própria sepultura. Eles estão cavando a morte, e eles não entendem isso. Então, falta uma conscientização muito forte da mídia, muito forte, e do governo. Porque é o seguinte, na verdade, na verdade, qual é a preocupação disso daí, com isso daí? Qual é a divulgação? Esses números precisam ser mostrados para a população. Sim, sim. Porque sejam a vida de jovens, da camada mais produtiva da nossa sociedade. E eu não vejo nenhuma política a esse favor, não vejo mesmo. Inclusive, dentro da classe médica, agora, no Brasil, 20 anos mais tarde do que Argentina, Jordânia... Meu Deus. Agora é que estão se iniciando a formação de emergencistas, daquele indivíduo preparado para atender um acidentado grave, um traumatismo grave, e o indivíduo preparado para fazer tudo. Exatamente, porque a primeira hora é chamada hora ouro. Ali que você salva o indivíduo. Puxa vida. Então, tomara que isso aconteça o mais rápido possível, né? Você... Essa preparação. Você está dando um grande passo para que a gente possa mostrar isso para a população. Não dá para brincar com isso. Isso não é brincadeira. É, eu tenho medo... Não, porque esse cara que bebeu pode cruzar o nosso caminho, né? Você já viu alguma punição grave para o indivíduo que provoca um acidente bêbado? Ai, ai, ai. Doutor, doutor, ainda bem que você vai estar aqui toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira. Para falar com a gente sobre Maio Amarelo, porque tem muita coisa para a gente falar sobre isso. A gente vai falar sobre criança, a gente vai falar sobre vários outros assuntos também, toda semana aqui. Doutor Newton está aqui comigo, veio de Olímpia, eu estou usando e abusando dele hoje. A gente já falou do Maio Amarelo, agora a gente vai falar do HN1, que está assustando muita gente, né, doutor? O que é o HN1? É uma gripe? É, é uma gripe causada pela influência e é um vírus que sofreu uma mutação e atingiu porcos no México. E daí ele conseguiu, né, porque eles são espertos, esses vírus, eles têm uma habilidade terrível. Ele conseguiu atingir os seres humanos e aí, através dessas viagens de avião para baixo e para cima, há uma circulação enorme, muito grande e é a chamada gripe A, mas ela tem um potencial de letalidade, quer dizer, ela pode matar, não dá para brincar com isso daí, por isso é importante a vacina. Olha só, gente, em São José do Rio Preto, nesse ano, já foram registrados 13 casos de gripe H1N1 e será que as pessoas estão se vacinando, como o doutor falou? A gente foi às ruas para saber, vamos ver. Já tomei a vacina da gripe, é rápido, sem dor, não deu reação nenhuma. Já tomei a vacina da gripe, sim. É, meu filho ainda ia tomar, porque eu moro sozinha, é, mas ele ia tomar, sim, todo mundo toma. Olha, ainda não tomei, pretendo tomá-la. É, eu sou professor, eu acredito que eu já esteja na lista dos primeiros aí a tomarem a vacina, eu estou aguardando. Eu não tomei a vacina ainda, mas pretendo tomar. Minha preocupação não é tão grande, né? Mas quero tomar, sim. Não, ainda não tomei, mas eu vou procurar um lugar para poder tomar. Não, não pretendo tomar, porque a última vez que a gente deu para a minha filha, ela ficou doente, então a gente achou melhor não dar. Ainda não. Eu pensei que era até para os idosos, e a minha idade de 43 anos ainda não poderia, né? Não, eu não tomei porque eu não me incluo no grupo de risco onde a vacina é gratuita. E ainda é muito caro para a gente tomar particular, ou que seja pelo convênio, porque pelo convênio também ainda é muito caro. É, as pessoas ainda, alguns tomaram, outros não, e quem não tomou, às vezes, por conta disso que ela falou, ou porque tem algumas dúvidas, né? Doutor, para a gente entender um pouquinho mais do que é H1N1, os sintomas? São sintomas frustros, ou seja, sintomas banais de uma gripe. Febre, coriza, mal-estar, dor na musculatura. Só que, em alguns casos, existe uma piora importante com comprometimento pulmonar e que pode levar à morte. É aí que a gente difere ela de uma gripe comum. Exatamente. E também, existem muitos casos de H1N1 que não são feitos o diagnóstico porque não atingiu aquele patamar de risco, não se tornou tão grave. Provavelmente, a gente tem aí uma quantidade grande de pessoas que estão infectadas H1N1, mas que por uma resistência própria, ou que por sorte também, não teve a complicação que são esses problemas pulmonares que podem levar à morte. Muito bem. E olha, se você aí tem alguma dúvida a respeito da vacina, né, do H1N1, você não tomou, tal, nós fomos na Secretaria da Saúde aqui de Rio Preto e conversamos com a responsável pelo setor de imunização sobre a campanha que está acontecendo. Vamos ver, porque só vai até o dia 1º de junho. Então, vamos ficar a pés alertas. A campanha de vacinação segue até o dia 1º de junho. Existe um grupo prioritário composto de pessoas que podem apresentar maior gravidade em decorrência de uma infecção pelo vírus influenza. E esse grupo é composto por crianças de seis meses a menores de cinco anos, mulheres grávidas, mulheres que tiveram bebê recentemente e não se vacinaram na gestação, que são as puéperas, até 45 dias após o parto, professores e demais funcionários de escolas, desde a educação básica até o ensino universitário, idosos, trabalhadores de serviços de saúde e pacientes portadores de algumas doenças crônicas que também podem levar a maiores complicações, como diabetes, imunodeprimidos, asmáticos. A pessoa precisa se informar em uma unidade de saúde quais são essas doenças. A vacina está disponível em toda a nossa rede de atenção básica. São 27 unidades básicas. O horário de funcionamento é diferenciado. Nós temos nove unidades que funcionam até 7h30 da noite. Então, as pessoas têm facilidade de acesso a essa vacina. É só procurar a unidade mais próxima. E se quiser se informar a respeito dessas unidades com horário estendido, ligar aqui na Secretaria de Saúde. Das pessoas que estão na estratégia de vacinação, a gente só contraindica a vacina para aquelas pessoas que têm alergia grave a ovo, já que no processo de produção da vacina pode conter resíduos de ovo, então, alérgicos graves, isso pode ser um problema. A vacina da gripe utilizada na vacinação pública, ela é trivalente, ou seja, ela protege contra três tipos diferentes de vírus da gripe, que é o H1N1, o H3N2 e uma cepa do influenza B. Obrigada por ter gravado com a gente, está aí as dicas, né? Mas muita gente tem medo, doutor, de tomar a vacina e ficar doente, como o moço falou ali no calçadão, né? Deu para a filha e depois ela ficou doente. Essa é a grande confusão da população. A vacina protege, como ela disse, para três tipos importantes e que podem causar letalidade, são as mais graves. Mas nessa fase de inverno, outros vírus de gripe estão circulando. Então, é o seguinte, você vai ter uma gripe, tudo bem, mas é uma gripe que dificilmente pode levá-la à morte. Não é que a vacina te traz os sintomas da gripe, ela não traz. Não tem nada a ver, outro tipo de vírus. Agora, você estando bem protegido contra esses três cepas que a senhora falou no vídeo, esses sim, esses são perigosíssimos, porque em caso de complicação, podem levar à morte. Então, se você estiver dentro desse grupo, o indicado é que você vá sim tomar a sua vacina e corra, porque até o dia primeiro só, né? A gente já está no meio do mês, então tem pouquinho tempo aí, corre lá. Agora, doutor, quem está fora desse grupo pode tomar a vacina também, mas daí tem que pagar, é isso? É, é isso. Aí que entra um outro problema, né? É uma vacina cara, em torno de R$ 180,00. Mas a maioria da população não tem condição de estar se vacinando. Imagina aí uma família de três ou quatro pessoas. É nesse ponto que eu acho que a gente poderia trabalhar o próprio governo para baratear isso daí. Mas quando você fala em campanha de vacinação em massa, você na verdade tem que proteger o grupo de risco. Isso o governo faz bem e mais, a vacina fornecida pelo governo é de alta eficácia, é um bom produto. É segura. Segura. Todas as vacinas que o Ministério da Saúde indica para vacinação em massa, pode tomar com segurança. Muito bem. Então, olha aí, se você tem qualquer medo quanto a tomar a vacina, o doutor está esclarecendo aqui. A vacina é segura e se você estiver dentro desse grupo de risco, corre lá e toma, porque ela não vai te trazer a gripe, ela vai te proteger dessa daí, que é H1N1, que é perigosa. E a gente não quer que ela se propague, né? Porque, ó, tem que ficar esperto mesmo em tudo, né? Nessa vida, na hora da gente se cuidar, na hora de pegar gripe, na hora de chegar em casa. Gente, se a gente não se cuida, ninguém cuida da gente não, viu? Tem que ficar esperto. E doutor, agora, para se proteger dessa gripe, é a mesma coisa da gente se proteger de uma gripe comum? É lavar a mão, é tomar cuidado para não ficar em lugares abafados? Tem como se prevenir também? Sim, você pode se prevenir, sim. Você lavar bem as mãos, suar o nariz, lavar a boca, evitar contatos com aglomeração. Quer dizer, são os cuidados comuns de qualquer doença viral, não é só gripe. Certo. Porque vírus é assim, popularmente dizendo, está no ar. Está no ar, você pega mesmo. Quanto mais aglomeração, maior a chance. Quanto menos cuidado de higiene, maior a chance de você adquirir. Muito bem. Doutor, fiquei muito feliz com a nossa amizade que começou hoje. Muito obrigada. Você é muito simpática, viu? Você transmite simpatia. E parabéns por isso. Você também tem muita segurança. Obrigada. Posso mandar um abraço? Lógico, à vontade. Eu queria mandar um grande abraço para a população, meus concidadãos de Olímpia, das cidades de Severina, Cajubi, Altair e Guaraci, que é uma população que são meus clientes e eu tenho um grande contato com essa população. Um beijo a todos. Um beijo para todos também, aproveitando. E até quarta-feira que vem, doutor. Ah, sim. Vamos mostrar bastante coisa de medicina. Vamos, vamos sim.